É que teus braços Queremos pedir os anjos de Deus neste lugar Para que batalhem conosco Vem, ó Mestre do amor Supremo Criador Manda teu exército da paz Vem com a tua compaixão Misericórdia e retidão Vem com os teus anjos do céu Vem, ó Mestre do amor Supremo Criador Manda teu exército da paz Vem com a tua compaixão Vem com a tua compaixão Misericórdia e retidão Misericórdia e retidão Vem com os teus anjos do céu Como é que teus braços cantam? Vem preparar-nos pra batalha Vem derrotar teus inimigos Vem preparar-nos pra batalha Vem derrotar teus inimigos Que em cada canto deste lugar Esteja um anjo teu a nos guardar Que em cada canto deste lugar Esteja um anjo teu a nos guardar Vem com os teus anjos do céu Cante Vem, Senhor e Deus da paz Vem, Senhor e Deus da paz Tua fortaleza que se faz Vem com os teus anjos e arcanjos Vem, com querubins e seravins E essa guerra terá fim E seremos nós os vencedores Misericórdia e retidão Vem prepanar-nos pra batalha Vai! Canta a igreja! Vem derrotar teus inimigos Vem preparar-nos, Deus Vem preparar-nos pra batalha Vem derrotar teus inimigos Em cada canto deste lugar Esteja um anjo teu a nos guardar Em cada canto deste lugar Esteja um anjo teu a nos guardar Vai, canta forte, vem ao mestre do amor Vem, ó mestre do amor Supremo Criador Supremo Criador Manda teu exército da paz Vem com a tua compaixão Misericórdia e medidão Manda os teus anjos do céu Vem preparar-nos pra batalha Vem derrotar teus inimigos Vai, canta igreja Vem derrotar teus inimigos Vem derrotar teus inimigos Vem derrotar teus inimigos Em cada canto deste lugar Em cada canto deste lugar Vem derrotar teus inimigos Esteja um anjo teu a nos guardar Vem derrotar teus inimigos E esteja um anjo teu a nos guardar Pega os braços mais altos que você pode São Paulo vai dizer que nós vivemos um combate espiritual E a nossa luta não é contra homens de carne e de sangue Mas nós lutamos contra principados e potestades Eu quero ler pra você a passagem do Apocalipse Capítulo 12 Versículo 7 Preste atenção no poder dessa palavra Houve então uma batalha no céu Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão O dragão batalhou juntamente com seus anjos Mas olha isso Mas ele foi derrotado Ele foi derrotado Diga comigo Ele foi derrotado Ele foi derrotado E não se encontrou mais um lugar para eles no céu Foi expulso o grande dragão A antiga serpente O chamado diabo ou satanás Sedutor de toda a terra habitada Foi expulso Com essa palavra Eu quero dizer pra você Nós vivemos uma batalha no céu Contra os anjos do mal Mas eu quero declarar pra você Que porque Deus vai à nossa frente E porque nós temos os anjos de Deus ao nosso lado Nós já somos vencedores em nome de Jesus Você é vencedor Vai proclama a tua vitória Ei, deixa eu te falar O mal não pode nada contra você Porque Deus é maior que o mal Deus é maior que a maldição Deus é maior que o pecado Deus é maior que a angústia Deus é maior que a tristeza Deus é maior que a depressão Eu quero pedir pra que os anjos de Deus agora invadam tua casa Que agora anjos de Deus invadam tua casa E expulsem todo o mal Todo o espírito do mal Que nessa batalha Nós sejamos vencedores Em São Miguel Vem São Miguel Vem São Miguel Vem São Miguel Vem São Miguel Você está vencendo Você está vencendo Cante Vem Senhor Senhor e Deus da paz Tua fortaleza Que se faz Vem com seus anjos E arcanjos Vem com querubins E serafins Que essa guerra Terá o fim E seremos nós Os vencedores Vem Vem preparar-nos pra batalha Vem derrotar teus inimigos Vem preparar-nos pra batalha Vem preparar-nos pra batalha Vem derrotar teus inimigos Vai Que em cada canto Que em cada canto deste lugar Solta a sua voz Esteja onde o teu Esteja onde o teu A luz do ará Nos beija o azul Em cada canto deste lugar Seja onde o teu Seja onde o teu A luz 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 Vem com Deus Vem com Deus Vem com Deus Vem com Deus E esse grito se ouviu no céu. Os anjos de Deus estão batalhando agora em teu favor. Quando você ora, os anjos de Deus vencem. Olha isso, quando você ora, os anjos de Deus vencem. E porque agora você orou, e porque agora você clamou. Os anjos de Deus estão vencendo na tua vida. Os anjos de Deus estão vencendo na tua vida, na tua família, na tua família, na tua casa. Como Deus, como Deus, como Deus. Amém. 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 Amém.